Olá caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré e o programa de hoje vai dar espaço à comunidade Caju, que está fazendo 55 anos, está completando 55 anos, uma comunidade muito famosa e muito conhecida aqui em Belém. Já tivemos até oportunidade de fazer programas com o fundador da comunidade, o Padre Raul, a quem saudamos o programa de hoje. Um grande abraço ao Padre Raul. E hoje nós convidamos duas participantes integrantes aqui da comunidade Caju, a Patrícia Ribeiro. Boa noite Patrícia, seja bem-vinda ao programa. Boa noite, obrigada. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E a Keline Lemos também, que é integrante da comunidade Caju. Seja bem-vinda Keline. Obrigada, obrigada pela oportunidade. Dizer que a comunidade é famosa não é exagero não. É verdade. Eu já conheço a comunidade desde há muitos anos atrás também, quando eu era jovem, mas quando eu era jovem, participei várias vezes de missas e celebrações na década de 80 lá. Conheci o Padre Raul, já o entrevistei, por isso que o saudei, porque é um homem muito famoso, um homem santo, sacerdote aqui da nossa arquidiocese. E o trabalho dele vingou 55 anos de trabalho com a juventude. Mas eu queria ouvir de vocês como é que começou o trabalho da comunidade Caju, Patrícia. Na verdade, o Padre Raul sempre esteve no meio dos jovens, nos colégios de Belém, passou por alguns colégios, colégio Nazaré, INPI. E com isso ele sentiu uma necessidade de dar continuidade naquele trabalho que era feito, de evangelização. Com isso ele começou devagarzinho, através de encontros, chamando e resgatando os jovens para junto de Deus. Não apenas um trabalho de pastoral universitária, como já tivemos, participação no GEC, na juventude estudantil católica, mas de uma forma mais direcionada para a religiosidade católica. E com isso a gente fez encontros, começamos inclusive com uma casa aqui na José Malché, eu não sou ainda dessa época, mas começamos aqui, percebemos que o espaço era muito pequeno, e aí conseguimos a doação do terreno onde estamos hoje, na Almirante Barroso, e aos poucos fomos construindo o nosso prédio. E sempre a preocupação, Keline, foi com os jovens, essa intuição do Padre Raul foi sempre com os jovens? É, na verdade, a preocupação da juventude, do jovem novo e do jovem mais velho, porque hoje em dia a nossa comunidade contempla toda essa juventude, mas a preocupação com esse jovem era do jovem que estava ocioso, que não tinha muito direcionamento, então o anseio do Padre foi justamente de trabalhar nessa juventude os novos valores, valores certos, valores de Deus. Então o Padre vem muito aflorar o sentimento de resgatar valores, de emitir valores cristãos no meio de toda essa juventude. Hoje é importante frisar que não são só os jovens, hoje nós temos famílias completas dentro da comunidade. É verdade, pessoas que namoraram lá, se conheceram. Eu sou um caso, eu comecei, eu comecei no encontro, no Renascer, meu marido foi coordenador da minha casa de Renascer, quando nos conhecemos lá, casamos lá, nossa filha nasceu lá, eu aos poucos fui trazendo minha mãe para lá, meus pais, meus irmãos. Para Caju? Para Caju. Então hoje a minha família praticamente completa está dentro da comunidade, a família do meu marido também está dentro da comunidade. Então assim, a Caju, o jovem não satisfeito em estar lá sozinho, convidou os seus pais. Então tem muitos pais, hoje a gente tem um grupo de pais maravilhoso, que é o sustento da nossa comunidade. Um grupo que envolve, nós temos hoje mais de 60 pais engajados, compromissados, fora os que participam. E eles, além disso, não satisfeitos, os casais foram casando e hoje temos os filhos. Nós temos hoje o espaço Raulzinho, que é um espaço dedicado a crianças de 3 a 9 anos, que todos os domingos se encontram para um trabalho de evangelização. Então hoje nós temos os jovens, temos os jovens mais velhos, que são os pais, e temos as crianças. Quer dizer que é um espaço para a família, poderia dizer isso? Sim, exatamente. Um espaço familiar. Exatamente. É uma casa, né? A casa precisa de todos os envolvidos. O nome é Casa da Juventude, né? É, porque começou... Começou, então se manteve, manteve-se então o nome para... Manteve-se. É porque na verdade... O jovem do coração. O jovem, exatamente. Não é só na idade, porque tem muitos pais que são muito mais jovens, num coração jovem do que muitos jovens por aí, que já tem aquele sentimento de velhinho, né? De não quer fazer mais nada. Juventude por causa da alegria, né? E o nosso carisma, o carisma da Casa da Juventude, é a alegria da ressurreição. E nada mais do que ver no jovem esse simbolismo dessa alegria. Ver um jovem na Casa da Juventude é ver a alegria de Cristo. E essa alegria, ela... Como é que vocês trabalham essa alegria, por exemplo, no dia a dia? Eu imagino que vocês devam ter alguma formação. Sim. Essa formação, ela ocorre de quanto em quanto tempo? É, na verdade, a gente... Como é que funciona a organização formativa da Casa? Isso. Nós temos formações para os membros compromissados, que ocorrem todo sábado, né? O que é um membro compromissado? É, o membro compromissado é aquele que suscita dentro do seu coração a vocação de ser aquele Cristo alegre para todo mundo, né? Então, você tem que levar a alegria da ressurreição para o mundo inteiro. Então, o jovem começa a frequentar a comunidade através de uma formação informativa sobre a igreja e também vocacional. E aí, diante dessas formações, do acompanhamento vocacional dessas pessoas que estão frequentando a comunidade, a gente faz esse acompanhamento e depois o convite para ingressar comunitariamente como membro compromissado. Quer dizer, ele faz algum tipo de voto, essa pessoa? Sim, a gente tem uma comunidade de vida? De aliança. Uma comunidade de aliança. Somos leigos consagrados. Ah, são leigos consagrados. Isso, de aliança. Nós agora, final de semana passado, nós tivemos o nosso encontro da aliança, que é o momento que nós renovamos esse compromisso. Cada membro compromissado, ele é identificado com uma aliança. Ah, com uma aliança. Essa é a de casada, mas essa daqui que é a da Caju, né? Deixa eu ver se a gente consegue... Então, essa é a nossa aliança. Quer dizer, de aliança seria que você tem a sua casa, mora na sua casa, mas você tem uma consagração, um compromisso para viver o carisma da casa da juventude. É isso? Deixa ele colocar a sua lista aqui. Essa aliança... Tá bom, pode manter assim que ele não precisa abaixar a mão. Aí, nela tem escrito Caju e tem o PX, que é o Quijou. Ah, tá. Então, você fez a sua consagração como comunidade de aliança. Isso. E nós temos os nossos pontos do compromisso, nós temos as nossas práticas de espiritualidade, que todo vocacionado Caju, ao conhecer e se identificar com a vocação, assume aquela responsabilidade. E o que levou você, Patrícia, a querer ser uma compromissada Caju? O que a comunidade mudou a sua vida? Na verdade, eu digo, eu nasci para ser Caju. Oi? Eu acho que eu não seria tão feliz quanto sou se não tivesse a vocação. Eu acho não, eu tenho certeza. Então, a minha vida mudou a partir da Caju. O Padre Raul, no caso meu, me convidou, eu era do Colégio Nazaré, me convidou para ir para o Renascer. O que é o Renascer? O Renascer é o encontro de jovens, que acontece anualmente, no segundo semestre. Normalmente é no Recírio. É no Recírio? É, no Recírio, nós vamos para Mosqueiro, passamos um final de semana lá. É um momento de descoberta pessoal e descoberta do outro e descoberta de Deus, que é a maior descoberta de todas. E o que acontece nesse Renascer? É um encontro que mexe com as pessoas? É, demais! Na verdade, assim, o Renascer, ele é o nosso encontro querigmático, né? É onde realmente você se depara com Deus, que já existia, mas estava guardadinho, escondido, você não via. E que não se percebia muito, né? Não se percebia. E lá no encontro, a gente utiliza de diversas formas, das formas mais criativas, de falar de Deus, de falar de você, de falar de como você está, de como você está com as outras pessoas ao seu redor, com a sua família. E também de falar daquele que lhe ama incondicionalmente e realmente apresentar muitas vezes para as pessoas que não conhecem, que é o próprio Cristo. Quer dizer, ambas participaram do Renascer. Sim. E o Renascer, na vida de vocês, foi um divisor de águas, eu posso dizer isso? E a partir do Renascer, o que é que aconteceu? Disseram mais ou menos assim, eu preciso tomar uma decisão na minha vida? Foi, com a certeza. Eu, no caso, eu digo, aquela alegria que eu senti, porque é um encontro muito diferente, não é um encontro de pregação, é um encontro de dinâmicas, de partilha, de descobrir o outro, de ajudar o outro, de descobrir Deus, de chorar muito. Chora? Chora demais. Chora demais, demais. Mas chora de alegria, né? De muita alegria, de curas também. Eu não conheço, estou sendo sério. De reflexões, né? De reflexões, é. Você para, na verdade, e diz, meu Deus, como é que eu nunca enxerguei isso, né? E você percebe que você precisa tomar uma atitude diferente. Mas isso é uma experiência que foi de vocês, ou de vocês escutam isso até hoje? Constantemente, até hoje. Parece até um disco que vocês... É repetido. É repetido, é. As pessoas repetem essa mesma coisa. Mas contínuos, cada ano, quando a gente leva os jovens lá para Mosqueiro, a gente volta e o retorno é basicamente o mesmo, né? É um encontro com Deus, é um despertar para a vida, é um despertar para si mesmo, despertar para os outros. Então, realmente, o renascer é como já diz o nome, né? Ele é um renascer, né? É você ter um algo novo, é um buscar um algo novo, é um renovar uma vida nova. E depois do renascer, aí o Padre Raul chamou você para assumir alguma coisa lá. Na verdade, assim, eu já... Deus mesmo, no encontro, eu senti um desejo enorme. Eu dizia assim, ô, eu assumo um compromisso contigo. Aquilo que eu senti hoje, eu quero que outros sintam. Então, eu quero um dia poder coordenar esse encontro. Foi o meu primeiro objetivo, digamos assim, né? Eu tinha meus 15 anos, eu tinha 15 anos quando a primeira vez que eu fui. Não posso falar a idade de hoje, senão eu vou jamais. Não, na verdade, não. Mas assim, na verdade, já tem mais de 20 anos que eu estou na comunidade. E naquele momento eu assumi aquele compromisso com Deus de poder dar continuidade naquele trabalho. E aí, fui para a formação, senti o desejo de ser vocacionada à Casa da Juventude. Dois anos após, assumi meu compromisso e estou até hoje. Esse ano, o vigésimo ano que eu assumo meu compromisso, que eu renovo. Que bom. É meu compromisso. E você também foi assim? Mexeu muito? Foi muito. Hoje você é Caju? Incondicional. Totalmente. Incondicional, né? Conheci o meu marido fora, mas o levo para lá e tenho frequentado. Gosto, a minha família também frequenta, mas não é daqui de Belém, não moro em Belém. Então, sempre quando estão aqui, a oportunidade é de estar lá, porque realmente a comunidade é uma comunidade do lugar familiar, né? É uma comunidade das famílias. É, sabe por que eu faço essa pergunta para vocês, até brincando um pouco, para mostrar assim o exemplo de quem vive a experiência da fé. Mais do que dizer como a coisa funciona, a experiência de vocês fala mais ao telespectador do que apenas o comentário de como é que a coisa é. Mas a experiência de vocês é importante. Isso é tão forte assim, não querendo... Porque a gente vê que vocês são felizes e alegres ao falar da Caju, né? E isso é tão forte que não... As pessoas foram se profissionalizando, né? Foram muitas das vezes tendo que viajar para outros lugares. Médicos que tiveram que ir para São Paulo, advogados para Brasília, assim sucessivamente. E hoje nós temos os núcleos missionários. Então, hoje a Caju não existe só em Belém. Hoje nós temos a Caju em São Paulo, nós temos a Caju em Brasília, nós temos a Caju em Marabá. Ah, não sabia disso. Então, hoje a Caju já está em São Paulo há seis anos. Sim. Então, nós temos um núcleo lá em São Paulo que propaga a alegria da ressurreição. O Renascer que acontece aqui, acontece em São Paulo, já aconteceu em Campinas. Entendeu? Hoje, o mais interessante, semana passada, é ver pessoas de São Paulo vindo para cá para assumir um compromisso conosco. Porque lá em São Paulo eles sentiram a vocação. Porque o chamado, ele é para todos. E eu não tenho dúvida que esse chamado tem até em outros países. Um dia nós chegaremos lá. Com certeza. E se vê também que estimula muito também o jovem, eu acho que é uma coisa que o Papa Francisco tem pedido, a ser igreja também nos ambientes de trabalho. Porque eu vejo que muitos jovens se formam, estão nas universidades, são profissionais e levam o carisma da Caju nos ambientes de trabalho. Na verdade, a gente, enquanto Casa da Juventude, enquanto comunidade católica, principalmente da vocação Alegria da Ressurreição, nós somos convidados a ser ação no mundo. Então, vai muito além das paredes da comunidade Caju. O ser Alegria da Ressurreição vai em todos os lugares em que eu estiver, em todos os lugares em que a gente frequenta, por todas as pessoas que passam e perpassam por nós, todos os dias, seja no nosso ambiente de trabalho, na nossa casa, seja na rua, seja em qualquer lugar que nós estejamos. E os encontros de vocês? Eu queria que vocês falassem os horários da missa, da formação, para quem quiser frequentar, mas daqui a pouquinho, depois do nosso apoio cultural, tá bom? Estou conversando aqui com a Patrícia e com a Keline, que são da comunidade Caju, que está completando 55 anos de fundação. É uma data muito bonita e muito promissora também para o futuro. A igreja já deu muitos frutos e dará muito mais frutos. Não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje falando da comunidade Caju, que está completando 55 anos de vida aqui na Arquidiocese de Belém, com muitos frutos produzidos para a nossa igreja de Belém, que daqui a pouco a nossa Arquidiocese vai completar 400 anos. Já temos 55 anos desses 400, vividos pela comunidade Caju. Estamos aqui com a Patrícia e com a Keline, que são integrantes desta comunidade, e dão testemunho de vida também, o que a comunidade trouxe para elas de alegria e de força. E como é que funcionam os momentos de formação de vocês? Porque há missas, há encontros, eu vejo que há muita gente. Hoje são quantos integrantes da Caju? Você disse que tem gente em São Paulo, mas em Belém. Não, membro compromissado, juntando com a comunidade, com os núcleos também, nós somos 216 membros compromissados. Que tem aliança? Que tem aliança. Fora a comunidade, os jovens que ainda frequentam, o grupo de pais que ainda não são compromissados, que também possuem formação às quintas-feiras. Quer dizer, vocês têm formação dia de quinta-feira? Quinta-feira para os pais, né, compromissados e para o CMA. Às quintas-feiras é só para o grupo de pais, reservada para o grupo de pais à noite, às 20 horas. À noite, às 20 horas. Isso. No sábado, nós temos formação de 15 horas até às 17h30, para os membros compromissados, e de 17h30 até às 19h, 19h30, para as pessoas que querem conhecer a comunidade, ou que já querem se engajar na comunidade. E quem dá essa formação para vocês, os membros compromissados? Isso, somos nós mesmos, na verdade. Nós temos uma divisão. Quando você entra na comunidade, você é aspirante. Então, nós temos aspirantes um, dois, três, quatro. Depois, nós temos estagiários, estagiários, que é um outro grupo, né, e temos os militantes, que são os mais antigos da comunidade. Então, digamos, para os aspirantes, quem é que dá formação? Os estagiários, entendeu? E também, eu acho que, às vezes, os militantes. Para os estagiários, quem é que dá formação? Os militantes, né? E para as formações externas e grupo de paz, normalmente são estagiários ou militantes. Eventualmente, também convido alguém de fora, um padre, um formador. O padre Raul ainda faz alguma formação? Ele ainda vai lá conosco, às vezes, quando ele quer, suscita no coração dele, não, eu quero falar isso para a comunidade. Então, a gente reúne toda a comunidade e a comunidade inteira participa de algumas pregações que ele quer falar, aquilo que perpassa pelo coração dele. O padre Raul é muito sensível, né? Tem uma espiritualidade... É verdade. Tem igual, né? Então, ele é muito sensível ao Espírito Santo, aquilo que Deus quer falar. Tem muitos escritos, né? Então, às vezes, ele vai lá nos agraciar com a sua presença, com a sua maturidade espiritual, com todo o seu conhecimento enquanto cristão, enquanto igreja. Vem nos ensinar sempre. Ele tem muita juventude, nosso padre. Mais força e energia do que, às vezes, nós. Então, às vezes, nós somos surpreendidos em estarmos em reuniões e, de repente, ele entra. A partir de agora, eu quero tal coisa, eu quero que seja feita isso. Eu não quero que seja mais feito aquilo, entendeu? Então, ele ainda participa, sim. Fora o nosso padre, que é a nossa inspiração constante, temos também o padre Lucivaldo, que, junto com ele, são nossos orientadores espirituais e o padre Damor, que também assumem compromisso com a comunidade. Eles também têm um compromisso, né? Além deles, temos os nossos diáconos. Que assumem, que fazem formação com vocês. Sim, são membros compromissados. Todos eles são membros compromissados? Todos são membros. É o clero, que é membro compromissado também. E quem quiser conhecer, pode ir nesses dias, é isso? É, pode ir. Nós temos, toda sexta-feira, o momento de oração, às 19h30, né? Aos sábados, às 17h30, as formações. Aquelas formações externas. Isso, externas. Para quem quer conhecer sobre a igreja, quem quer conhecer sobre a comunidade, né? Aos domingos, nós temos celebrações na parte da manhã, às 10h. 10h, que nós temos também o espaço Rauzinho, lá funcionando. Então, quem tiver bebê, criança, que quiser. E, ah, mas eu quero tanto ir para a missa e não tem essa oportunidade, pode ir. Que nós temos esse espaço voltado para as crianças e para a evangelização, enquanto os pais ficam lá na celebração. E a outra celebração que nós temos no domingo é às 17h30. Vocês têm celebração no domingo, que horas? 10h. 10h da manhã e 17h30. E 10h da manhã pode levar os filhos, que ficam no espaço Rauzinho, é isso? De 3 a 9 anos. Tá, e à tarde, às 17h30. Eu me lembro quando eu ia lá, na década de 80, era num espaço lá embaixo, no último auditório, que nunca dava para todo mundo, porque é lotado. Continua não dando, continua não dando. E agora está cada vez pior. E como é que vocês vão fazer? É, na verdade, o que acontece? A gente já é tudo... Vamos construir um outro? É um caminho, né? Tá aqui, olha. Quando nós... O que é que tem? É a capela. Aqui tem a capela. Eu conto contigo. É. E nós contamos com cada um que está assistindo hoje. Deixa aí que ele vai... Apelo, apelo... Salmo 132, versículo 4. Tá aqui, ó. Já estamos aqui ajudando o Padre Raul. Por favor. Nós precisamos construir esta capela. Nós precisamos construir. Nós já temos o terreno, já construímos a nossa primeira laje. Fica ali na Mauritio. Nosso espaço não dá mais. Refrigeramos ele. Não tem jeito. O calor humano é muito intenso. E nós precisamos desse novo espaço para poder agregar essas famílias que estão se aproximando cada vez mais. E para receber as pessoas de uma forma mais confortável, né? De uma forma bem melhor. Porque o espaço realmente está ficando pequeno. Então, a nossa intenção é de, ainda em 2014, conseguirmos já começarmos a celebrar no nosso espaço, na nossa igreja que a gente está construindo. A nossa capela Beato João Paulo II. Nós queremos agora, em abril, fazer a nossa primeira missa lá. Que nós vamos ter a celebração aqui de João Paulo II, que é a nossa capela Beato João Paulo II, né? A nossa capela João Paulo II. E nós precisamos de doadores solidários. Nós temos uma campanha, que é do Metro Quadrado. Você que quiser, tiver interesse, não nos ajudar, né? Nós temos os nossos telefones. Quais são os nossos telefones? Pode dizer. 3-2-3-6-11-8-8. 3-2-3-6-11-8-8. 11-8-8. E o site? www.comunidadecaju.com.br Repita. www.comunidadecaju.com.br Entrando no site, tem orientações de como fazer doações. Isso, como ser um doador. Tem a nossa conta, como ser o doador, o padrinho, de que forma eu posso ajudar. Na verdade, tem todas as possibilidades dentro do nosso site. Então, quem quiser alguma informação, quiser também fazer parte dessa construção, é só procurar no site ou nos nossos telefones. Aqui embaixo, já colocamos no vídeo para... Que cada um tenha um tijolinho nesta capela nova. Vocês têm algum projeto, por exemplo, da Caju, não sei se para agora, para alguns anos, algum tipo de obras sociais? Vocês têm algum tipo de, assim, de profissionais que se trabalharam na Caju, de atender a população? Existe alguma coisa nesse sentido? Sim, na verdade, nós já fazemos um trabalho social, até indicado, designado pela própria arquidiocese, que a gente trabalha com duas ilhas. Então, a gente faz um processo de catequização das pessoas dessa ilha. Todo no final do ano tem a ação social, que é como se fosse uma missão do Natal na ilha, para as crianças, levando brinquedo, roupas. Mas, na verdade, é um trabalho constante. O Natal é só a culminância de todo o trabalho que é desenvolvido ao longo do ano. Então, existe uma coordenação, que é a assistência missionária, que vai mensalmente até essas ilhas. Nós temos a ilha de Urubuoca, que nós assistimos lá. Fazemos esse trabalho de evangelização. Fazemos também o acompanhamento da parte de médica, levamos médicos, dentistas, fazemos essa parte social. Evangelização das crianças também lá. É um trabalho muito bonito. A gente vai de barquinho de madrugada, passa o dia todo lá, voltamos. Hoje eles já começam também a dar continuidade nesse trabalho lá nas ilhas. Quer dizer, é um trabalho que produz fruto também nesse sentido de ajudar. E, com certeza, ele repercute também na espiritualidade de vocês. Muito. Porque eu acho que isso faz um engrandecimento espiritual muito grande. Com certeza. Faz parte também da espiritualidade a gente doar-se ao outro, né? E ir em busca daquele que precisa. Então, isso faz parte também da nossa espiritualidade, sim. Agora, vocês fazem algum planejamento para o carnaval, por exemplo? Vocês têm algum tipo de ação para os três dias de carnaval ou não? Não, para o carnaval... Tipo, algum encontro específico? Não, nós temos agora na Páscoa. Nós temos a Páscoa Jovem, que irá acontecer agora em abril. E a gente faz todo um trabalho de evangelização da Páscoa. Mas do carnaval realmente não. Nunca pensaram em fazer um encontro de carnaval? É, talvez futuramente, mas... Porque hoje a nossa agenda é muito cheia. Muito cheia. Então, a gente já tem muitas programações. Mas, quem sabe futuramente a gente não reserve também um projeto para o período do carnaval. De programações que vocês têm para este ano, o que vocês poderiam destacar? A Páscoa Jovem, que é agora a mais... E funciona como a Páscoa Jovem? O que é a Páscoa Jovem? Também é um encontro de jovens. Na verdade, são 120 jovens que a gente leva para um espaço, geralmente um sítio, onde a gente mostra para esse jovem ou para esse pai a questão de como você vivenciar a Páscoa de uma forma diferente. Você dá um sentido novo à Páscoa, né? Que muitas vezes é perdida pela própria sociedade. Então, a gente vai perdendo alguns valores. A gente, às vezes, vê só como um simples feriado. E lá nesse encontro, não. Você ensina, suscita nas pessoas um novo olhar sobre o que é verdadeiramente a Páscoa cristã, a Páscoa da igreja. Então, é um encontro de jovens, onde tem muitas pessoas envolvidas para realizar esse evento. É justamente no processo de aivinação. É sempre na Semana Santa, é? É próximo. Na semana anterior. A Semana Santa. É um final de semana também. O nosso objetivo é justamente dar essa iniciação para eles, para que eles possam viver de forma plena a Páscoa. Por isso que a gente faz antes. Que aí depois, lá na comunidade, a gente vivencia tudo aquilo que a gente aprendeu. Entendeu? São dois grandes encontros. É a Páscoa jovem e o renascer. E o renascer se faz no período do Recinho. Isso. Aí são jovens que podem participar de 12 até não ter idade, porque os pais também participam. Sem limite. O renascer também? O renascer também. Tem o renascer dos pais. Como são várias casas no renascer, então, cada casa é dividida por faixa etária. Entendeu? Então, tem uma casa que é só dos pais. Da mesma forma que na Páscoa jovem, existe um grupo que é só dos pais. Ah, tá. Então, você já tem muito tempo, né? Já, já tem um tempo. Nós temos os nossos pais já há vários anos. Mais de 10 anos. E essas casas todas já estão também contactadas? As pessoas já... Na verdade, mais ou menos. Todo ano, assim, a gente tem algumas pessoas que são fiéis, que doam as suas casas lá em Mosqueiro, pra realmente receber esses jovens. E a gente, com muito amor, com muito carinho, a gente recebe essa doação, essa sede, né? Desse final de semana. Mas, assim, a gente... Normalmente, todo ano, a gente procura voluntários, pessoas que queiram ceder suas casas nesse final de semana, pra realizar o renascer pra esses jovens. Eu vejo que vocês também trabalham muito com música. Isso. Vocês compõem também? Quer dizer, não digo, vocês duas. Muitas composições. É, nós... Eu não. Mas o grupo compõe muito, né? Muito. A música é importante também pra vocês? Músicos muito inspirados, graças a Deus, né? Mas a música é uma das nossas características muito fortes, né? Tanto por, muitas vezes, demonstrar uma alegria sem igual que nós temos. A alegria tem que ter música, né? Exatamente, tem que ter a música. Nós somos realmente muito movidos a canções, a músicas, dentro da comunidade, em todos os momentos que a gente faz, né? Então, tudo tem um ar diferente quando vem envolvido com alguma música. E as músicas, elas, na verdade, acabam retratando aquilo que a gente vive. Então, os nossos membros imbuídos pela vocação, né? Nós temos uma que é a Reencontrar, é uma música belíssima, que fala sobre a simplicidade de Deus. E essa música, na época, foi composta lá em Maraponim, que era um encontro que a gente fazia. Entendeu? A composição dela foi feita lá em Maraponim, por algumas pessoas que, ao enxergar o simples, enxergaram a Deus. Então, tudo tem um sentido. E temos vários. Temos o Nicolas, o Roger, pessoas que já... Álvaro, né? Que já passou pela nossa comunidade, que fazem composições belíssimas. E gravaram já CDs ou não? Já tivemos o nosso CD. Temos um CD que foi gravado. Tivemos um primeiro, que participamos, num CD do Enes Gomes, já faz muito tempo. Eu até participei daquela época, olha, o tempão eu tocava teclado. É, Enes Gomes. A gente toca na rádio, Enes Gomes. Toca ainda, exatamente. Aí ele fez, compôs um CD e nós participamos desse CD. E depois fizemos um nosso, né? O nosso CD mesmo. Pelo Sírio Musical, há espaço para as bandas católicas? A Caju nunca cantou no Sírio Musical? Sim, já. Várias vezes. Temos, inclusive, o Nicolas também fez um CD, que é um membro compromissado nosso. Ele fez, na época do Sírio, sobre músicas marianas. É muito bonito, com a participação de alguns cantores nacionais. Eu soube também que nesse final de semana, houve, tanto no sábado quanto no domingo, houve um festejo para você que está aí em casa. Eles comemoraram, porque foi no dia, justamente, 2 de fevereiro, que houve a fundação da casa e completaram os 55 anos. Eu queria que vocês falassem um pouco mais do que ocorreu nesse final de semana, mas daqui a pouquinho, no nosso último bloco, tá bom? A gente vai para o nosso apoio cultural e voltamos daqui a pouquinho. TV Nazaré, Amazônia, falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Eu estou recebendo a Patrícia e a Keline, que são integrantes da comunidade Caju, que está completando 55 anos. Na verdade, completou oficialmente, neste último final de semana, 55 anos. Houve festejo lá na Estação Gasômetro, não foi isso? Isso. E missa também, ontem, no domingo. O que aconteceu neste final de semana? Na verdade, a gente teve um show comemorativo, né? Com a banda Caju, totalmente autoral, com todas as suas autorias no decorrer desses 55 anos. Então, foi lá na Estação Gasômetro, 20 horas. A gente também teve a presença da Brocaju, que é a nossa lanchonete lá. Meu nome? Brocaju. Brocaju? É. O que é que tem nesta Brocaju? Comidas típicas, né? Tudo, tudo, né? Então, a Brocaju, ela sempre vem com novidades para a gente, né? São os nutricionistas da Caju que cuidam desta Brocaju. Mais ou menos. Nossos pais, né? São os próprios jovens, né? Que cuidam da nossa alimentação durante as festas, né? Que sempre estão fornecendo delícias para a gente. Então, no show não foi diferente. Também tinham maravilhas lá, coisas deliciosas para a gente desfrutar. Mas foi um show realmente lindo, emocionante. Principalmente por a gente ver os frutos dos 55 anos, de todos os membros do grupo de música que já fizeram alguma música, né? Inspirados pelo Espírito Santo, pela própria vocação. E realmente foi lindo o nosso show. E no domingo tivemos a nossa missa celebrativa, né? À tarde, às 17h30, fizemos um momento celebrativo para a comemoração desses 55 anos. Que também, ali, a mesa é o lugar da partilha. O altar é o lugar da partilha. Então, estar na Caju comemorando é viver a alegria da ressurreição de forma completa. E, assim, vocês falaram da música. Hoje a música tem uma penetração muito grande com os jovens. Algo que vocês valorizam muito, o Ministério de Música, chama-se. Grupo de Música que nós temos, é. Eu perguntei se vocês tinham gravado o CD. Hoje se trabalha muito com música na Caju? Sim, de forma muito intensa. Em tudo que a gente faz, a gente coloca a música. As formações, a gente sempre coloca uma música. E uma música bem alegre. Então, nós temos lá na nossa missa a bateria, teclado, violão. É uma coisa bem, mesmo, alegre. E, assim, também como informações e nas reuniões. Até o espaço Raulzinho, a gente leva um violeiro. Elas adoram. E já dançam com coreografia, com tudo que tem direito. Eu perguntei para vocês sobre a experiência de vocês. Vocês têm notícia também da experiência dos pais, de pais que foram lá na Caju e se converteram, vamos usar essa expressão? Ou tiveram uma modificação na vida depois de frequentarem a Caju? Muitas. Na verdade, não só às vezes o jovem vai, e por ele frequentar o pai, vai conhecendo, vai meio desconfiado. Que comunidade é essa que o meu filho quer tanto ir e tudo mais. E depois, na verdade, esses pais são tocados pelo nosso carisma. E vai suscitando essa vocação. Então, os pais dos jovens que frequentam acabam dando grandes testemunhos para a gente. De que o próprio filho levou o carisma da alegria da ressurreição para casa. E, assim, conseguiu chegar nos corações de toda a família. Então, são testemunhos realmente maravilhosos. E, então, eles começam a frequentar o Grupo Semear. E, depois, vão se tornando pais da nossa comunidade compromissária. O que é o Grupo Semear? É um grupo de pais que frequenta a formação. Que ainda não são compromissados. Que estão frequentando, que estão conhecendo a igreja, que estão conhecendo a vocação Caju. Ainda estão galgando, ainda estão conhecendo verdadeiramente essa vocação. Eu fiz essa pergunta porque é muito interessante hoje, eu acho que é importante a gente trabalhar, enquanto igreja, na formação das famílias. Porque temos poucas propostas do ponto de vista de formação familiar. Acredito que na pastoral, o nosso desafio enquanto igreja para 2020, para os novos séculos, para o tempo que vem, é um problema pastoral. Nós temos um problema pastoral, não é tanto um problema dogmático, um problema pastoral. E um problema pastoral de povo, de família. Então, eu acho que essa é uma proposta interessante, porque estou vendo que vão famílias ali, não é tão partido. Agora, é que são crianças, são jovens, agora vem só jovens. Não, ali me parece, pelo que eu entendi, há uma abrangência, se aí você engloba a família. Porque eu vejo que hoje há pais muito perdidos no que dizer aos seus filhos. Exatamente. E aí a Caju parece que oferece um cardápio um pouco mais abrangente. Ou estou enganada. Os pais, tem uma coisa que eu acho muito particular deles, é o quanto eles são amigos. Então, digamos, um pai está com dificuldade na orientação do filho, ou está com um problema de saúde. Os pais se mobilizam, vão para a casa daquele pai, fazem oração junto com ele, dão conselho para ele. Quando eles estão, às vezes, passando por um processo de saúde mesmo, vão levar a Eucaristia para ele, conversam. Então, eles são muito amigos, eles nos ensinam muito. De vez em quando, eles marcam, vamos fazer hoje oração na casa do fulano, que está precisando da gente. Vamos resgatar essa pessoa. Então, eles fazem realmente um trabalho de pastoreio, que é muito bonito. E um vai ajudando o outro no sentido de como educar os filhos, sabe? Depois, como cuidar já dos netos. Nós já temos a geração de quem é avô e avó dentro da casa. Então, é muito interessante ver os avós lá babando pelos netos, que também já estão no espaço Rauzinho. Entendeu? Então, isso tudo faz com que a gente acaba sendo uma casa, de fato, com todas as suas particularidades. E aí, a gente acaba contemplando todas as faixatais. A gente tem o espaço Rauzinho, aí depois você tem... Rauzão. Rauzão. Quer dizer, os maiores. É, são os maiores, verdade. A gente tem o sarda, que trabalha com as crianças um pouquinho maiores e a pré-adolescência, né? Aí depois a gente vem com os jovens, que é o grão de trigo. E aí depois a gente vem com o CMA, que é do Grupo de Paz. Nós temos vários testemunhos no Grupo de Paz, de pais que não tinham... Que testemunho você poderia pinçar para nós aqui, para o nosso telespectador? Eu me recordo quando eu fui para um renascer... Não precisa dizer o nome não, só o testemunho. Eu fui para o renascer dos pais, acompanhando, coordenando. E pais que nunca vivenciaram a adoração. Que nem sabiam que existia a adoração ostensório. Sério? Que não conheciam. E eu nunca me esqueço daquele pai, ele chorava copiosamente olhando para aquele ostensório. Ele dizia, meu Deus, quanto tempo eu perdi? Como é que eu vim descobrir isso só agora? Como é que a igreja tem uma coisa tão rica e eu não conhecia? E ele chorava, 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 tendo naquele momento uma experiência com Deus profunda. Ele disse, eu só conhecia a igreja católica o que tinha na missa. Apesar de que a missa é um grande tesouro, é o maior tesouro. Mas ele não conhecia a riqueza da adoração. Outras práticas que a igreja tem. Litúrgicas. Litúrgicas. Então eu me recordo muito desse fato dele e da esposa estarem de joelhos perante o Santíssimo, chorando. E ele de forma até espontânea agradecendo o Senhor. Quanto tempo eu perdi? Quanto tempo demorei para te encontrar? Então foi muito bonito dar partida ali. Hoje ele é da nossa comunidade, hoje ele nos ajuda com os jovens, tem uma alegria fantástica. Ele consegue agregar os jovens na casa deles. Eles se sentem muito felizes. Ainda semana passada uma mãe falava para mim, às vezes eu fico com meu marido no quarto, nós temos um grupo que a gente chama que é a Caixa Baixa. Caixa Baixa. Vocês têm muitos grupos. É ótimo isso. Na verdade não é bem um grupo que faz parte da nossa comunidade, eles têm vários grupos. Diga lá. São alguns jovens que eles se reuniram e eles dão uma alegria, um vigor para a nossa casa que é impressionante. E eles se reúnem para resenhar, como eles chamam. Eles se reúnem enquanto muitos jovens vão para a balada, eles vão para resenhar na casa de alguém, então eles se congregam, encontram, compõem música, rezam juntos, pegam um lanchinho, lancham, conversam sobre Deus, sobre as dificuldades que estão enfrentando. E isso não é motivado pela comunidade, isso eles mesmos naturalmente sentirem esse desejo. É sucedido no coração deles. Foi. E eles às vezes se encontram numa casa, são vários, eles se encontram numa casa e os pais ficam muito satisfeitos. Eu ouvia o depoimento de uma mãe essa semana, que ela dizia para mim, poxa, como eu fico feliz, às vezes eu vejo, eles estão cantando, numa alegria, dando gargalhada. De repente um silêncio, aí eu vou na sala, eu vejo que eles estão em oração. Gente, como é bonito ver que eles se reúnem para orar, enquanto muitos estão fazendo outras coisas. E assim, essa caixa abaixo, hoje inclusive, está praticamente à frente da nossa capela, Beato João Paulo II. Eles conseguem avançar em muitas coisas. Então, assim, os pais, eles têm esse testemunho de ver o crescimento dos filhos e também de entre eles terem uma amizade, como diz, né, Eclesiastes, que encontrou um amigo, encontrou um tesouro. Então, os pais, eles são tesouros um para o outro. Que bom, Oni, um bom trabalho, né? Então, vamos ver aqui o trabalho também de vocês nas ilhas. Quem quiser participar pode também... Pode frequentar o grupo da assistência missionária. É, que se reúne todas as terças-feiras. Às 20 horas. 20 horas, toda terça-feira. Eles geralmente organizam para levar o mantimento, né? É, na verdade, eles se preparam, né? Porque eles vão mensalmente, uma vez ao mês, um domingo. Ah, não é só no Natal. Não. Eles fazem vários trabalhos. Isso, é um domingo por mês, eles têm outros trabalhos paralelos, mas a missão na ilha, eles vão se preparando no decorrer das reuniões, angariando o mantimento. Eles fazem trabalhos aqui também, numa comunidade, lá em Ananindeua, que é frequente o trabalho que eles desempenham lá, entendeu? Então, eles têm, mensalmente, eles têm um trabalho. Você precisa ir para conhecer. É um trabalho muito importante isso, porque é um trabalho de voluntariado, que ajuda muito. A assistência social, é. A assistência social ajuda muito. E aí não tem também idade. Não, não. Qualquer pessoa, nós temos jovens e temos pais que participam. E eu queria que vocês falassem de novo sobre a capela. Aqui você deu o site. Quando foi que iniciou a construção da capela? É, na verdade, a necessidade já vinha, né? Por conta dos mesmos anos 80, que era aquele auditório cheio, lotado, que não cabia todo mundo. E continuamos com o mesmo problema. Então, quando... Eu pensei que já tivesse mudado. Há bastante tempo. Então, na verdade, a gente já vem há um tempo, né? E tomando essa iniciativa, então, desde 2008, a gente já vem batalhando pela capela Beato João Paulo II. Vem trabalhando em campanhas, né? Compramos o nosso terreno. Compramos o nosso terreno. Começamos a construir, na verdade. E ainda estamos no processo de construção. Precisamos construir ainda muito mais para que realmente ela esteja pronta, linda, como é que ela realmente é. Mas a gente depende muito da colaboração das pessoas, né? Que são os amigos da comunidade, né? Para se transformarem em padrinhos da capela Beato João Paulo II. Para se transformarem em amigos solidários, daqueles que realmente querem nos ajudar a realizar esse sonho que começou no coração do Padre Raul. Porque, na verdade, o espaço que a gente tem hoje, ele é um espaço que consegue abrigar as nossas formações. Então, temos um prédio... Ainda, né? Ainda. Por enquanto. Na verdade, nem tanto. A gente estava até conversando essa semana que as salas já não estão dando para todas as formações que a gente tem. Mas, assim, é para as formações e reuniões que nós temos durante a semana. Mas, para o momento celebrativo, nós não conseguimos. Aquele espaço lá embaixo é muito pequeno. Então, lá nós vamos ter, lá na Mauriti, vamos ter um espaço já reservado. Ter a nossa sacristia direitinha. Temos até o nosso confissionário. Temos uma salinha... Para o atendimento. Para o atendimento. Vamos ter um local para a nossa lanchonete, para a Brocaju. Para o espaço Raulzinho, que hoje tem que subir escada. Não é adequado. A gente quer um espaço lá embaixo que possa abrigar as crianças. E, principalmente, o nosso espaço celebrativo aumentar. Entendeu? E o nosso padre é muito ousado. Ele já fica sonhando. Já comprou para essa semana o altar. E nós estamos com essa conta para pagar. Nós temos que pagar o altar da igreja que já compramos. Então, a gente acredita que, com padrinhos, você pode ser um padrinho nosso. Você pode ver quanto você poderia nos ajudar mensalmente. Entrar em contato lá conosco. A gente manda um boleto para você mensalmente. E você, com certeza, vai se alegrar muito no dia da inauguração dessa nossa capela. Com certeza. O telefone é 3236 1188. 3236 1188. Você pode ligar também na tela. 3236 1188. E o site é www.comunidadecaju.com.br. Aqui embaixo. www.comunidadecaju.com.br. E aí, bom, acredito que publicidade não vai faltar. Não vai faltar, é verdade. E aí, vocês vão ver os telefones, não vão parar. Tomara. E não só para ajuda, que com certeza vai ser muito grande, assim como para a procura pela comunidade. Eu tenho certeza que, a partir de amanhã, os telefones vão ser. Até porque também o programa fica depois postado no YouTube. E a gente vai estar aberto para receber, né? Vão poder ver, muita gente vai assistir e vocês vão ter a possibilidade de ver muita gente que vai procurar vocês a partir deste programa. Na verdade, a gente sabe que tem muitos corações que são vocacionados, Caju, pelo mundo afora. E a gente quer, se você se sentir tocado com essa conversa que nós tivemos aqui, venha conhecer um pouco da nossa comunidade, venha conhecer o que é ser a alegria da ressurreição no mundo, ser sal na terra, ser luz no mundo, fazer a diferença onde quer que você esteja. Tenha coragem de se desinstalar. Isso, tenha essa coragem. E conhecer algo de diferente, não é isso? Isso. Tá certo. Patrícia, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigada. Tá certo. 30 segundos para suas considerações finais, por favor. É uma alegria muito grande estar aqui, a TV Nazaré, a nossa mãe, né? Então, obrigada, Arquidiocese, através aqui do Tel, que nos convidou. E você, como eu estava dizendo, venha ser um padrinho da nossa capela e venha ser um membro compromissado Casa da Juventude. Nós estamos de braços abertos para receber cada um de vocês. Tá certo. Keline, obrigado também pela sua participação. 30 segundos para suas considerações finais. Agradecer, né, a TV Nazaré, pela oportunidade, pelo espaço que foi dado para conhecer um pouquinho dessa vocação Caju, que irradia os nossos corações, né? Que você possa também vir conhecer a nossa comunidade, que nós, com certeza, com muito amor, com um Cristo muito alegre, estaremos esperando por você. Tá certo. A vocês também, sucesso pelo trabalho que vocês realizam. Obrigada. Tá bom? Ao Padre Raul, obrigado por ter construído, criado a comunidade Caju. Um grande sucesso a ele, mande um grande abraço ao Padre Raul. Tá certo. E que a mãe da Divina Providência, que é a nossa mãe lá, providencie o nosso espaço. Quem sabe a TV vai transmitir uma missa ao vivo lá da capela. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Em breve. Obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto